É, ele gosta Vai pensar na rede social E aí, já foi logo no grupo, hein Afunda ou não afunda, não É concreto, pô É concreto Aí, põe a cara aí que vai logo pro zap, hein Chama ela, chama ela, senão vai vir não, né Ela não vai te morder, não, pode ir Não vai no animal, sabe quando a gente tá salvando Mostra a cara vocês, ó Aí, dê, dá isada, caralho Taca lepão, Marcos, velho Olha pra cá, ó Taca lepão, Marcos, velho Ele vai monobrar aqui Ele vai dar um cavalo de pão, um rabo de arraia Agora pega a pasta Vai lá, vamo nós, o avacate Taca lepão, Marcos, velho 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 Taca lepão, Marcos, velho